Fala, amigo concurseiro. É um prazer imenso estar falando com você. Sou o Leonardo Favarim. Entra lá no meu Instagram, Professor Leonardo Favarim, né? Vamos lá. Vamos fazer aqui a parte dos exercícios de processo administrativo no Estado do Rio de Janeiro, tá? É a famosa Lei 5.427 de 2009, perfeito? Quem já estudou aí, por exemplo, processo administrativo em âmbito federal, já tá craque nessa lei, né? Acaba já ficando bem craque, né? Então, tem alguns detalhezinhos, mas não muda muita coisa não, perfeito? Então, vamos lá. Vamos fazer as questões aqui. Questão de 2014, FCC, Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro. Considere as seguintes assertivas relativas ao regime do processo fixado pela Lei 5.427. Poderão atuar no processo administrativo interessados, como tais designados, entre outros, aqueles que, sem haverem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão tomada, né? Na verdade, o que a gente tem na Lei 5.427? A gente tem a parte, né, de quem vai iniciar o processo e quem são os interessados. Embora aqueles que não iniciaram o processo, né, porque quem inicia o processo é que tem um interesse direto sobre aquele assunto, quer pedir algo, né, quer limitar o interesse da atuação da administração, então, vai ali exercer o seu direito de petição, perfeito? Nos termos do artigo 5º, inciso 34, a linha A, tá? E o artigo 9º da lei fala assim, poderão atuar no processo administrativo os interessados como tais designados, perfeito? Então, quem são os interessados previstos nesta lei? Primeiro, pessoas físicas, pessoas jurídicas que se apresentem como titulares de direitos ou interesses individuais e no exercício do direito de representação. Na verdade, eu estou falando que o direito de petição, quem vai iniciar o processo pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Ou aquelas pessoas que estão no direito de representando, representando uma outra pessoa, né? Protegendo o direito alheio, tá? E o inciso 2 do artigo 9º fala assim, aqueles que sem haver iniciado o processo, tenham direito ou interesses que possam ser afetados nas decisões tomadas, né? Então, ah, o cara tá pleiteando ali um direito, que esse direito também pode ser estendido a mim. Então, opa, eu tenho interesse direto naquela decisão, né? Porque naquela decisão ali pode ser afetado depois, e quando eu abrir o processo administrativo, a administração pública vai falar, não, ó, pela decisão que a gente tomou naquele processo, vamos aplicar pra ele, né? Famoso leading case. Então, o inciso 1 fala que pode atuar no processo administrativo e interessados, como os tais, embora não haverem iniciado o processo, né? Tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Lembrando que a gente tem também o inciso 3 e o inciso 4, que são organizações, associações, pessoas físicas, associações constituídas quanto a direitos e interesses difusos. Nesse caso, quando vier pessoas físicas e associações legalmente constituídas, de interesses coletivos, direitos difusos, você tem que lembrar que esses precisam de comprovação de pertinência temática, comprovação em relação à matéria, perfeito? Que vai pletear. Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Então, a 1 tá certa. 2. O ato de delegação de competência é revogável pela autoridade delegante, salvo se a autoridade delegada já houver iniciado a execução da medida objeto da delegação. Olha só, em relação à competência, a gente tem que observar o artigo 10, fala que a competência é irrenunciável, né? E aí, o artigo 12 vai falar assim, a competência é irrenunciável, salvo nos casos de delegação e avogação previstos em lei, né? E o artigo 12 fala assim, o ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados em meio oficial, dando exatamente publicidade a esse ato, né? E o parágrafo 2º, o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Então, cuidado que não tem exceção nessa possibilidade de limitar a possibilidade de revogar o ato de delegação, salvo se a autoridade delegante já houver iniciado. Errado. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo. Não tem esse salvo. Então, a 2 está errada. Foi? 3. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, ou órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo da parte interessada. Na verdade, na parte de instrução, quando houver interesse geral, interesse coletivo, foi de ordem pública esse processo administrativo, pode ser aberto o período para consulta pública, para terceiros ou outras pessoas de fora falarem, né? Então, nesse caso, desde que, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Está certo também, tá? Então, o gabarito aqui é número 1 e número 3 apenas, né? Foi, galera? Tranquilo? O gabarito aqui é letra E de escola, né? Eu ia falar letra E de helicóptero, não dá não, né? Então, beleza. Próxima questão. Nos termos da Lei 5427-2009, do Estado do Rio de Janeiro, em caso de comunicação oficial escrita, constatada a ausência de algum dos elementos essenciais do requerimento, pela autoridade competente para o julgamento ou para a instrução, será determinado o suprimento da falta pelo requerente, concedendo-se, paratando o prazo não inferior a 24 horas, nem superior. Olha só, a pessoa que vai exercer o seu direito de petição, né? Ela vai ali abrir o processo. E o servidor tem que instruí-la para a sua abertura do processo, para ele poder exercer o seu direito de petição, perfeito? Mas vamos dizer que ela abriu o processo, né? Em protocolo, alguma coisa assim. E ela colocou lá o seu pedido, né? Ela fez exercer o direito dela, botou o nome, a assinatura, todos os documentos. Só que aí ela esqueceu de colocar alguma coisa que mostre a prova, né? Então, ela falou, conforme as folhas tal, e não colocou esse documento. Nesse caso, a autoridade que vai fazer a instrução, vai pegar aquilo, vai ver ali a petição dela, o início, né? E vai falar, olha, ela esqueceu de colocar o documento ali, que é um documento probatório, que vai fazer de prova para o direito dela. Então, nesse caso, eu vou convocá-la para se apresentar num prazo não inferior a 24 horas úteis, né? Porque aí, pô, cara, que ela vai ter que parar tudo que ela está fazendo para correr para o dia, né? Não dá nem superior a 10 dias, perfeito? Então, cuidado aqui, ó. A gente tem que falar do início do processo. Parágrafo 2º do artigo 6º. A regra é eu arquivar o processo pela ausência, do comparecimento. Porém, se for assunto de interesse público, pelo princípio da oficialidade, a administração pública pode continuar os atos, perfeito? Então, cuidado aqui, ó. Primeiro, o prazo 24 horas úteis, nem superior a 10 dias úteis. Faltou isso daqui na letra B, né? Assim, tá certa? Tá certa. Mas o cara tem que colocar 10 dias úteis, perfeito? Então, cuidado para ela colocar os elementos que ficaram ausentes do requerimento. Tá? Maravilha? Foi. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão número 3. De acordo com a Lei 1427-2009, do Estado do Rio de Janeiro, é considerada a situação de suspeição a relação com algum desinteressado de caracterizar. Olha só, o caso da competência, né? A gente sabe que a competência é irrenunciável, tudo. Porém, as autoridades, tanto julgadoras, né? Elas têm que respeitar o princípio ali da imparcialidade. Então, a lei, né? Aqui a lei estadual, ela criou o fenômeno que tem no processo civil, no processo penal, que é o fenômeno do impedimento ou da suspeição. Tá? A gente fala que o impedimento tem a característica ser de ordem pública. Tá? E gera um vício no processo. E aí, com isso, gera a sua anulação. O processo acaba se tornando nulo. Já o caso da suspeição, é um critério mais, assim, não cria uma obrigatoriedade, né? Mas, na verdade, há ali, não vício, mas uma subjetividade na tomada de decisão. Né? Então, você lembra, quando for suspeição, você vai lembrar de amizade ou inimizade. Tá? Então, na hora da tua prova, o artigo 16 fala pode ser arguida a suspeição de autoridade ou agente que tem amizade íntima ou inimizade notória de alguns interessados ou dos respectivos cônjuges, companheiros, parentes, até terceiro grau. Então, caiu a amizade, inimizade, suspeição. Foi? Pode ser arguida. Tá? Uma parte vai lá e vai arguir a suspeição, né? Da autoridade julgadora. Perfeito? Já no artigo 17, fica impedido de atuar no processo. E olha, cuidado na hora da prova. A omissão do servidor, pra ele, não... Ele tem que se declarar impedido. Se não, constitui falta grave pra efeitos disciplinares. Tá? Vai levar e pode levar até mesmo a demissão. Tá? De repente, provavelmente vai levar uma suspensão, né? Mas, aí fica a critério da autoridade, pode aplicar a pena. E, aí, a parte do impedimento é ter interesse direto, né? Ou indireto na matéria ou numa solução no processo. Seja cônjuge, companheiro, né? Parente até terceiro grau de qualquer um dos interessados. Tenha participado nele ou venha participar como perito, testemunha ou representante. Esteja litigando no judicial ou administrativamente com o interessado ou qualquer das pessoas indicadas. Então, a gente tem esse caso. Então, quando ele falar aqui suspeição, você já lembra. Amizade ou animizade? Então, ó, aqui, ó. Amizade íntima. Pô, você já... Opa! Essa daqui. Por quê? Interesse direto na matéria gera o quê? Impedimento. Litígio em curso. Impedimento. Participação como testemunha no processo. Impedimento. Atuação anterior como perito. Impedimento. Amizade íntima. Suspeição. Pronto. Gabarito é letrar. Viu como é fácil? Maravilha, né? Amizade íntima. Faltou o quê? Com algum dos interessados. Na verdade, está aqui. Com algum dos interessados. Ou com cônjuge, companheiro, parente até terceiro grau. Pronto. Acabou. Dificuldade? Nenhuma, né? Próxima questão. Questão 2014. 14 CPES de Rio Previdência, assistente previdenciário, consoante o disposto na Lei 5.427-2009 do Estado do Rio de Janeiro. Quanto ao procedimento adotado, é necessário que haja, olha só, primeiro, autenticação, autenticação, cadê? De documentos por notário público. Olha só, gente. Em regra, né? Não vamos fazer autenticação de documentos. Perfeito? Então, cuidado na lei. É... Fala assim, a autenticação de documentos é o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida da autenticidade. Então, vem falar de autenticação de documento, né? É só no conceito da dúvida. Errado. Reconhecimento de firmas na assinatura. Gente, olha só, não precisa. Tanto é que fala os atos... O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. A autenticação de documentos produzidos em cópia pode ser feita pelo órgão administrativo. Ele reconhece, ele faz o confere com o original, né? Reconhecimento de firmas nas assinaturas. Não. A regra, não. Salvo quando houver dúvida da autenticidade. Apresentação dos atos em vernáculo. Show! Pelo princípio da informalidade, os processos administrativos, eles não têm forma determinada. Porém, a lei fala que a administração pública tem que padronizar, né? Para exercer o direito de petição. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer o meu direito de petição sobre o assunto X. Ah, tem um formulário aqui já sobre esse assunto X. Porque muitos dos administrados, né? Dos administrados, eles vão ali peticionar sobre aquele assunto. E é constante, né? É curriqueiro. Então, eu faço aquele formulário já específico. Porém, a lei fala que, embora é informal, tem que ser em vernáculo. Tem que ter nome, assinatura da pessoa, né? O seu domicílio para a comunicação dos atos. Perfeito? Então, a gente está vendo que existe também um pouco de formalidade ali, tá? Indicação de data e local no verso dos atos. Não está no verso dos atos, não, tá? A numeração digital nas folhas do processo. Também não. Foi? Então, letra C é a resposta. Apresentação dos atos em vernáculo. Perfeito, galera? Tranquilo? Foi? Próxima questão aqui, ó. Segunda lei estadual, 5.427. Fica impedido de atuar em processo administrativo. O servidor ou autoridade que? Olha só. Agora a gente já está falando de que? De impedimento, né? Então, ó. Mantiver relação íntima com uma das partes interessadas, né? Então, opa. Amizade ou animizade? É suspeição, né? For primo da parte interessada. Primo? Olha só, meu amigo. Primo é parente de quarto grau. Então, não entra, tá? Só entra até o tio. O primo não entra, que é quarto grau, tá? Muita gente fala assim, Ah, meu primo é de segundo grau. Não existe não, meu filho. Segundo grau é irmão, tá? Tenha participado do processo, exceto se na condição de perito. Errado. Perito também entra como participação. Perito, testemunha, né? Então, corta também. Tem exceto. Esteja litigando judicial ou administrativamente. Qual interessado? É caso de impedimento. For cônjuge, companheiro de chefe da repartição, competente para examinar. Não tem nada a ver, tá? Então, o gabarito é letra D de dado, tá? Na verdade, não é o chefe da repartição. Tinha que ser cônjuge, companheiro da autoridade julgadora. Perfeito? Quem tem que se afastar é a autoridade julgadora, não o chefe da repartição. Então, o gabarito aqui é a letra D de dado. Foi? Próxima questão aqui. Estou andando rápido? Pode falar. Se estiver andando rápido, problema, né? Vai ter que andar rápido mesmo. O ato, no extremo da lei estadual, aplica-se no Instituto da Delegação, o seguinte ato normativo. Olha só. Instituto da Delegação, né? Delegar para a autoridade subordinada a você. Perfeito? O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no portal da transparência. Olha só, meu filho. Não é no portal da transparência, não. É em meio oficial, tá? Então, não é no portal da transparência. É o meio oficial, no caso, o diário oficial, tá? Isso está nos termos do artigo 12. Cadê? Deixa eu voltar lá para o artigo 12. Artigo 12. Cadê? Capit mesmo. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial e não no portal da transparência, tá? B. A delegação não pode ser admitida por meio de convênio ou outros atos multilaterais. Errado. Pode ser, sim, admitida por meio de convênio ou outros atos multilaterais, tá? As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e coincidência são editadas pelo delegante. Gabarito? Isso certo é letra C. O ato de delegação é revogável até em 30 dias. Não tem a qualquer tempo, né? Disso é edição por qualquer autoridade. Não tem propriamente prazo. A delegação será admitida por tempo determinado, somente em situações previstas. Errado, gente. Não é somente, não. A regra é por tempo determinado, tá? Então, gabarito é letra C de casa. Foi? Tranquilo, né? Dificuldade? Nenhuma. É, brincadeira. Às vezes bateu uma dificuldade aí. Olha aí. Minha turma aí da UERJ, pra você quiser adquirir. Minha turma completa, tá? Esses exercícios que eu tô botando aqui, né? E mais aí alguns outros também que a gente vai estar colocando sempre aí de português, informática, né? Eu tô colocando aí alguns exercícios também. Claro, vai ter a parte teórica, a teoria e também exercícios pra te ajudar. Beleza? Entra aí no site www.passacertoconcursos.com.br e adquira lá a turma para a UERJ, tá? Beleza, galera? Fiz aqui o merchandise. Vamos lá, vamos continuar. Mais uma questãozinha aí da noite, né? Da noite, do dia, da tarde, não sei que horas você tá estudando aí. Com relação à organização administrativa, ao processo administrativo, ao estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e das subsidiárias e da lei de acesso à informação, julguem oito a seguir. Um órgão administrativo pode delegar a parte de sua competência a outro, com exceção das matérias que sejam de competência, o que é? Exclusiva, né? Os assuntos de matéria exclusiva não podem ser delegados. Gabarito, certo, foi? Beleza, galera? Tranquilo? Dificuldade? Nenhuma, né? Fechamos aqui aí. Questão, ó, bem legal. Questão aí do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Tá, gabarito, certo, né? Um órgão administrativo pode delegar a parte de sua competência a outro. Sim, pode delegar, com exceção das matérias que sejam de competência exclusiva, que aí realmente não poderia ser delegado, né? Porque é o... 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 é, na verdade, é porque o órgão foi criado, né? Se ele foi criado exatamente para essas competências, por que eu vou delegar? Se não, tem que instiguir o órgão, tá? Então, gabarito, certo? Fiquem com Deus aí, galera. Bons estudos. Adquirem lá aí minha turma da UERJ, assistente administrativo, 100 horas de videoaula. Material em PDF, teoria e exercícios aí, que como a gente fez aqui, né? Ou aí no finalzinho tem lá os gabaritos também. Eu coloquei o gabaritinho bonitinho aqui, ó. Tem várias questões, ó. Tem aqui, tá? Então, adquirem lá. Um forte abraço aí e bons estudos. Um forte abraço aí.